Oi turminha, tudo bem com vocês? E pro Joelma tá aqui, pra gente fazer correção, tá? De língua portuguesa, páginas 69, 70, 71, 72 e 73, tá bom? Lápis, borracha na mão, apostila, tá? Só que antes de nós começarmos, eu quero falar uma coisinha pra vocês. Não precisa pegar borracha e ir apagando a resposta que vocês fizeram pra colocar o que eu vou falar. O que eu vou tá conversando com vocês, tá? Porque a resposta é de vocês. Uma vez que a resposta tá de acordo com aquilo que vocês entenderam, de acordo com o que tá sendo pedido, ela não está errada, ela está certa, ok? Dependendo do que tá sendo perguntado, nós vamos ter várias opções de respostas, tá bom? Vamos lá, Ridículo de Péssimo, parte 1. Turminha, só relembrando aqui, tá? Porque eu já expliquei e vocês já leram. O pai de André tava folheando o jornal e ele leu lá que ia passar o filme A Noviça Rebelde. E o André, esse menininho aqui, queria muito assistir o filme. E o pai dele não queria deixar, porque ia passar muito tarde e criança tem que dormir cedo. Aí o André, como é espertinho, acabou convencendo o pai dele pra poder assistir o filme. Família feliz, mamãe estourou uma pipoquinha, todo mundo assistindo o filme, tá? O filme passando. Na hora do intervalo, o André foi ao banheiro e voltou rapidão. Tava aqui esperando voltar o filme A Noviça Rebelde. Quando voltou o filme, não era mais esse filme, gente. Era um filme de bang-bang, de tiroteio, de bandido e ladrão, tá? A família toda ficou muito triste e decepcionada com essa situação, tá bom? Ok? Vamos continuar, próxima página. Aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é a sinopse, tá? O que é a sinopse, lembra? É um breve resumo do filme que ia passar A Noviça Rebelde. Tá aqui, ok? A Proja leu, já explicou pra vocês. Aqui embaixo, tá perguntando em qual portador textual você acha que o pai de André descobriu que esse filme iria passar na TV. Lembra que a Projoelma já explicou pra vocês também o que é portador textual? É o local. Que local? Aonde que ele leu? Aonde que ele encontrou que ia passar esse filme A Noviça Rebelde? Ele encontrou no jornal. O portador textual foi o jornal. Não foi a revista, não foi o livro, ok? Foi no jornal que ele estava lendo. Aqui na número 2, nós temos... Lembra que a Projoelma explicou? Vários portadores textuais, tá? E aqui era pra você fazer o quê? Pra você escrever qual portador textual que é e o que que eu posso estar encontrando dentro deste portador textual. Esse primeiro, lembra que a Pro falou? Que é aquela revistinha Passatempo, tá? Que vocês gostam muito de brincar, ela é muito legal. E o que que eu posso estar encontrando dentro dessa revistinha, dentro deste portador textual? Eu posso encontrar jogos, palavras cruzadas, tá? Posso encontrar desenhos, desenhos pra eu pintar, frases pra eu completar o que tá faltando. Então, várias atividades eu posso encontrar aqui dentro deste portador textual. Na próxima página, nós temos mais alguns, ok? Aqui, qual portador textual é esse aqui? Dá pra ver bem que é um jornal. Muito bem. E vocês devem ter colocado várias coisas aqui, né? Dentre elas, o que que a gente pode colocar? Que dá pra encontrar notícias, textos interativos, coisas que acontecem no dia a dia das pessoas, né? Vários tipos de informações eu posso encontrar dentro do jornal. Este outro portador textual é um livro de receita, tá bom? E o que que eu posso encontrar dentro deste livro de receitas? Receitas doces, salgadas, bolos, pudins, ok? Várias outras coisas. Portador textual, qual que é esse aqui que a Pro falou que vocês têm em casa? Nós temos bastante na nossa biblioteca também. É um livro de histórias infantis, ok? Ou livro de história também, quem colocou tá certo. O que que eu posso encontrar dentro deste portador textual? Histórias, histórias infantis, ok? Esse último portador textual, lembra que a Pro falou? Que ele vem dentro da caixinha de remédio? É uma bula, tá? Esse portador textual é uma bula, tá? De remédio. O que que eu posso encontrar dentro desta bula? Informações sobre o medicamento que eu vou estar tomando, ok? Seguindo, firme, forte, sempre. Número 4. Ah, esse André espertinho. Olha ele aqui convencendo o paizinho dele. A deixar ele assistir o filme. A noviça rebelde. O que que ele pode ter escrito aqui no balão? Hã? Lembra que a Pro falou? Que o balão é a própria fala, a própria conversa. Então, não usamos travessão aqui nessa conversa, nesse diálogo. Tá bom? O que que ele pode ter colocado? Deixa, pai. Por favor. Ah, pai. Queria tanto assistir. O que mais que ele pode ter colocado? Deixa, papaizinho lindo. Prometo que vou acordar cedo. Turminha, nós temos infinitas possibilidades pra escrever nessa conversa aqui dentro do balão. Tá? Usem a imaginação de vocês e caprichem. Tá bom? Seguindo. Número 5. Projama vai ler aí. Por que o pai de André não achava interessante que o menino assistisse o filme na TV? Não achava interessante. Por que que ele não queria que o André assistisse o filme? Turminha, ele não queria porque passava muito tarde. Tá? E criança tem que dormir cedo. Criança tem que dormir pelo menos 8 horas, ok? Por noite. Tá? Pra poder descansar, revigorar, crescer. Tá? Ficar saudável. Então, formulem as respostas de vocês aqui. Número 6. Era pra vocês recortarem, tá? Do jornal. A sessão que falava sobre a programação da TV. Sobre o que vai passar na TV, ok? É pra recortar, colar no caderninho de vocês e depois responder as perguntas aqui. Vamos lá, letra A. A programação que você encontrou é semanal ou diária? Semanal, passa apenas uma vez por semana? Ou diária, passa todos os dias? Escrevam aqui. Parágrafo, letra maiúscula, resposta completa. B. Quantas emissoras estão nessa programação? Duas? Quatro? Seis? Oito? Coloca aqui pra Projoelma. Letra C. O jornal também apresenta resumos de telenovelas e resenhas de filmes? Os resumos, né? As sinopses? Não sei. Olha aí no seu jornal e escreve aqui, tá bom? Letra D. Letra D. O jornal traz a avaliação dos filmes quanto à qualidade? Lá no jornal que você recortou, na parte da programação de TV, tá escrito? Se ele é ótimo, se ele é bom, se ele é regular, se ele é péssimo? Escreve aqui, ok? Se não encontrou, gente, se não tem nada, escreve também aqui pra Pro. Não encontrei, não tem nada, não traz essa informação, mas não é pra deixar de responder, ok? Número 7. Número 7 tá pedindo pra reler a sinopse do filme A Noviça Rebelde, tá? E comparar com o termo Bang Bang, tá bom? E aí tá perguntando qual que é a principal diferença entre um e outro. A principal diferença, gente, é que o filme A Noviça Rebelde é uma programação livre, é uma programação que toda a família pode assistir, inclusive criança. E já o filme Bang Bang, não. O filme Bang Bang apresenta violência, ok? Então, formulem a resposta. Já devem ter feito, né? Só dá uma olhada aí, dá uma pensada, tá bom? Número 8. Tá falando aqui que A Noviça Rebelde, ela foi exibida à noite, né? Apesar da classificação ser livre, ok? Apesar de todo mundo poder assistir. Na sua opinião, você acha que um Bang Bang, né? Um filme de Bang Bang é recomendado para todas as idades? Quer dizer, todo mundo pode assistir, pode passar qualquer horário? Aí é com vocês, turminha. Óbvio que essa resposta é não. Aí vocês vão explicar pra mim por quê, né? O que vocês acham? Que por apresentar violência, ele deve passar em outro horário? Deve vir lá a explicação, né? Com relação à idade, a quem deve assistir, ok? Então, explica aqui pra pro, tá bom? Turminha, por hoje é isso, tá? Eu espero que todo mundo tenha feito, ok? Dá uma olhadinha aí novamente, tá? Caprichem na letra, não esqueçam do parágrafo, de iniciar as respostas com letra maiúscula, tá bom? Então, é isso aí. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.